Música Estamos de volta com mais um episódio de Cypher Filter Bem, parece que estamos vivos depois daquela explosão gigante E ainda tem algumas bombas lá pra gente coisar Então, a gente tem que subir de algum jeito Ai meu Deus Eu joguei muito Super Mario de seguido Ai eu acho que eu perdi o jeito Pera, é, é... Ah, não, estou cheio, estou cheio Tá, agora eu lembrei Então, tem que ter muito cuidado com o fogo E fogo é tudo que tem por aqui Que caceta mano, olha esse bicho do satã Tá, parece que não tem mais ninguém por aqui É, eu acho que não tem mais ninguém Então, ah, não, não vai no fogo Fogo é ruim Acho que tem que subir aqui Dá pra subir, ah, dá pra subir no metrô Bom saber, dá pra subir no metrô Ah, não vou mais entrar em contato com ele não Pelo visto é meio que perda de tempo Vai ser só mais coisa pra traduzir Ah, porra, mano do céu Cara, eu tô, eu tô Dá pra entrar aqui Ah, matei Então, tem alguns gritos aí que vocês vão ouvir Que tipo, não é do jogo O vizinho tá jogando futebol com as crianças aqui Aí tá, tá meio doideira Ué Ah sim, eu lembro dessa parte Você tem que subir aqui, ó Ó, que fita Caceta Ô, não Mano, nossa, eu achei muito que ia morrer incendiado demais Tá, tinha alguém ali Eu não vi, mas Essa mira automática Às vezes ela é um adianto Às vezes não, na maioria dos tempos Porque eu não Tinha uma época que eu era muito bom mesmo Com a, com a Com a mira manual Só que, né Muitas coisas na vida A gente é bom e depois a gente fica ruim Por falta de prática E sei lá Nem sei pra ter paciência Na verdade Pera, como é que É pra baixo que solta Na verdade, cara Acontece o seguinte Não Caceta, que susto Eu vou falar com ninguém Não, foda-se É pra cá Não, é do outro lado Ahn Tá, tem Tem uma bomba Tá ali Preciso de pegar Explosivos Ahn Aqui Estão explosivos Tem que subir de novo Puta que pariu Pronto Agora eu subi de novo Eu consegui os explosivos, né Então agora eu vou poder abrir aquela porta ali Agora eu tenho que fugir 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 Tá, alguém Alguém tá vindo Ah, ele tá vindo Saquei Ele desarma a bomba, né Caralho Caralho Bicho Rui de morrer Agora eu tenho que fugir Agora eu tenho que fugir, né Pelo visto Vamos falar com Pera, aqui Ah, eu sou imbecil Eu tinha morrido Eu vou ter que fechar o gás de novo Aqui Ficou o gás Pronto Ah, agora eu posso seguir em frente Seguir minha vida normalmente Que minha gente decente Ah, eu tenho que ir por aqui É, não parece uma boa não Sinceramente falando Parece que vai dar muita merda Ah, eu vou falar com ele não Foda-se Eita Para Que dia que você veio O demônio Quase o rasquinho Tá O negócio vai ficar nessa mesmo De subir trem E é isso aí Ai, caceta Que? Ah, Mara Mararararararave Ah, então Essa missão foi Foi mais curta do que a outra Acho que é essa outra missão Cara Ela é bem rapidinha Vamos lá O foda é que fica passando esses trem Do satã Ah, eu não sei muito Pera Tem que ficar alternando As Oh, caceta Cadê a maldita Ah, ali Ah, tá De De Muleta Porra, vai ser difícil Mirar Eu sou ruim nisso Morri Uh, mirou na cabeça Mirou na cabeça Ai, caceta Troca Troca, troca, troca 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 Ah Ah Eu não entendo isso Pera Que? Tá viva Ah, era isso a missão Pô, foi uma missão bem rápido, né E é isso aí Eu vou finalizar esse episódio Por aqui Até o próximo episódio É nóis Pera aqui